Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, os bastidores do colégio de adentro de concurso em Fortaleza, será? Olha que eu encontro o professor José Carlos Flauzino para falar do português, saindo de uma super aula para dar aula na outra sede do colégio de adentro. Olha só o assunto de hoje, prof. Qual será, amado mestre? O assunto de hoje é... Crase. Eu sabia que ia ser crase, ó. Crase é um assunto muito polêmico, muito cobrado em todas as provas, né? Antes de mais nada, há bastante especial para a galerinha que está conversando agora, turma 46, o senhor vai estar lá marcando essa turma também, 46. Essa turma começou com tudo, turma nova, anotação total. E toda galera, turma 43, 41, agente de elite, todo mundo de sucesso total. E toda galera de qualquer lugar do Brasil, amado mestre, vai lá. Vamos lá. Todos gritaram a uma. Fora, teme. Todos gritaram a uma. Fora, teme. Com crase ou sem crase? Pode passar, minha filha, passa? Aqui é assim, ó. Oi, dá tchau. Isso. Cultura, 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 servidora pública. Então, todos gritaram a uma. Fora, teme. Esse a uma é com crase. Mas, pessoal, antes de uma não tem crase. Calma, porque esse a uma não é uma crase. Esse a uma é uma locução adverbial. É uma de verbo. É uma de verbo de modo. Mas, Flauzino, como é que eu vou saber que uma é adverbo de modo? Quando puder trocar por ao mesmo tempo. Todos gritaram a uma. Fora, teme. Todos gritaram ao mesmo tempo. Fora, teme. Então, a uma poder trocar por ao mesmo tempo é com crase. Luiz Antônio Sacone, tranquilo? Dica fácil e rápida. Memorize e aprendam. E não esqueçam. Geração Concurseira. José Carlos Flauzino, provado em português. Colégio de concursos antenados 24 horas. Aqui na companhia de futuras servidoras públicas. Aí, ó. Não poderia perder. Então, esse é a galerinha. Vendo tiradentes. Grandes conquistas. Começam aqui. Tchau, tchau, abraço. Inscreva-se no meu canal no YouTube. Alô, galerinha. Inscreva-se, inscreva-se. Tchau. Valeu, amado mestre. Beijão. Nois. Valeu, beijão.